Entre eu e o meu irmão está Deus na gruta de Belém Entre anjos e cordeiros, entre vacas e pastores, entre cabras e cerdos Nasce o menino Deus, a divina misericórdia e o divino amor de Deus Capaz de perdoar toda a raiva e todo o rancor do coração do ser humano E de transformar esse coração em puro amor Amém